Mata essa daqui, tome. Eu até vou falar pra vocês. Até que deu bom, viu? Vou falar pra vocês que até que deu bom. Olá pra todos, aqui é o Vatman, trazendo aqui hoje um vídeozinho diferente. Eu resolvi fazer uma build aqui com o Pinhead, porque o Pinhead é porque eu gosto do Pinhead. Resolvi aqui fazer uma build com o Pinhead com um perk só de Totem. Então, eu peguei quatro perks que utilizam Totem. Ou seja, a nossa partida vai ser virada em proteger os Totens. Por que também que eu quis pegar o Pinhead? Além de ser um dos killers que eu tenho, né? Porque eu sou pobre, não tenho todos os killers do jogo. É um killer que ele mantém os sobreviventes muito ocupados com outras coisas, sem ser Totem, entendeu? Então, eles não tem que ficar preocupados com o gerador. Vão ter que ficar preocupados com a caixinha, né? A configuração do lamento. Então, eu falei, bom, vou fazer aqui uma build só de Totem e vamos ver como é que isso sai. Se eu pegar aquele sobrevivente que só ruxa Totem, tomei no meu cu, certo? Se não, eu acho que dá pra fazer um estrago legal aqui, tá? Mas, enfim, deixa eu mostrar pra vocês que perks que eu quis pegar. Primeiro, eu quis pegar o Feitiço Imortal. Esse daqui não pode faltar, né? Uma build de Totem. Esse daqui não tem como ficar sem. Que consiste em, quando eu estou com esse perk ativado, ter um Totem extra. Devil Hope ou Devorar a Esperança. Se os caras não ruxar Totem ou se eles quebrar todos os outros e não quebrar esse, eles estão fudidos. Graça do Sangue, que consiste em, quando eu bato no sobrevivente, todas as paletes em raio de alcance, elas vão ficar bloqueadas pra eles. E, né, pra ter algum antigen, eu coloquei o Arruinar da Reg também. Não é dos melhores, né, antigen, mas dos que eu tinha aqui, eu acho que foi o mais interessante que eu poderia colocar. Pensei em colocar o Noed, pensei em colocar o Noed. Mas eu acho que com o Devil Hope, se tudo der certo, eu não vou precisar do Noed, né? Enfim, sem mais delongas, vamos procurar a partida e eu já volto com vocês já dentro da partida. 1, 2, 3 e corte instantâneo. Então, pessoal, eu esqueci de gravar, mas eu coloquei também dois addons aqui. Aquele addon que os sobreviventes não enxergam, a configuração do aumento a mais de 24 metros. E aquele que, quando eles são pegos por uma corrente, eles ficam com ferida profunda. Mas então, ó, já vi o Nego correndo aqui, já tem uma ali. Eu não sei o que esses dois estão querendo aqui comigo. Se eu conseguir bater em pelo menos um, bloqueou. Agora tá sem pallet. Mas eles têm a janela ainda, não sei o que esses dois estão querendo aqui não, cara. De verdade, não sei o que esses dois estão querendo aqui. Essa daqui, ó, esses dois já estão me enrolando porque, ó, pelo visto eles sabem jogar, mas não tem problema, ó. Vamos quebrar aqui. Ninguém achou a configuração do lamento, isso é um bom sinal. Tchau, tchau pra você. Já vou enganchar esse daqui. Pegar a configuração do lamento. Foda-se também, agora já tô com esse daqui no colo. Tem um gancho aqui, terminaram o gerador. Não começamos muito bem, mas vamos lá, ó. Agora vou vazar daqui pra eles salvarem e começar a ativar o Devour Hope. Tava fazendo esse totem, né, sua piranha? Você não vai fazer totem nenhum, não. Você tá achando que você vai me enganar, né? Com essa putaria de ficar... Pingindo que pula, né? Ninguém foi salvar aquele outro desgraçado lá? Ah, não, me cegou? Aê, salvou. Já ativou um do Devour Hope. Aqui tá sem totem. Tem dois sobreviventes aqui que vão ficar se travando. E você, fia? Você quer graça? Vou pôr a outra já no gancho aqui. Deixa eu sair de perto aqui pra eles poderem salvar. Essa daqui fazendo gerador. Ah, daqui foi o que ficou me enrolando, né? Ai, pegou ainda. Vamos quebrar isso aqui. Já perdi esse maluco. Deixa eu ver se não tem ninguém no meu totem. Terminaram mais um gerador, não tem problema. O importante é os totens. Opa! Ativou a caçada das correntes. O pessoal tá fudido agora. Agora você tá fudida, minha querida. Agora você tá fudida, minha querida. Cadê minhas correntes? Que não faz nada. Pega essa menina. Mas por que... Por que que tá todo mundo ferrado? Foda-se. Todo mundo se curando ali. Vai ficar com graça aí. Vai ficar com graça aí. Ó. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vixi. Salvaram? Não salvaram? Não vão salvar? Ó que beleza. Ó, um ganchinho aqui do lado pra você. Ah, não quebraram não. Aqui eu acho que eles já estão expostos, ou não. Acho que ainda não, né? Ou não, ainda tem quatro totens. Não fizeram meus totens, não. Esse povo tá fudido então, gente. Esse povo já tá fudido. E não vai fazer meu totem não, filha. Vixi, agora eles estão fudidos. Tem quatro totens que eles têm que fazer. E não vai ser o Devil Royale. E ainda tem um que é do feitiço mortal. Esse povo já tá ferrado, tá? Vai lá salvar a outra que eu quero finalizar vocês ainda. Nossa, como que eu errei? O que é isso? Vamos quebrar aqui, tudo bem. Deixa eu ver se eles não estão fazendo totem. Acabei não ativando meu... Ah, tá bom, vai. Fica aí com ferida profunda. Quebraram meu totem! Vagabunda! Quebrou meu totem, velho. Quebrou... Pelo menos foi do feitiço imortal. O que que tá acontecendo aqui? Ó, vamos pôr essa daqui nesse gancho. E vamos atrás do meu outro totem. Nossa, agora esse povo tá fudido. Mais uma eu consigo finalizar eles. Ah, você vai curar no gancho mesmo? Vai pro gancho também. Quer curar no gancho, vai pro gancho. Opa. Opa. Vai, pode salvar. Eu vou deixar salvar. Eu vim. Aí, agora eu posso finalizar essa daqui. Mata essa daqui. Tome. É, ó. Até eu vou falar pra vocês. Até que deu bom, viu? Vou falar pra vocês que até que deu bom. Vamos voltar lá pro meu totem, que eles devem estar quebrando aquele ali. Que isso. Que isso. Que isso. Estourou o gerador. Vamos matar essa daqui também. É, rapaziada. Devil, eu acho que ficou forte porque são quatro totens que eles têm que quebrar. Se não for aqueles sobreviventes que ficam rushando o totem, você tem o que fazer. Tem que achar a configuração do lamento também. Então tem que se preocupar com o totem, com a configuração do lamento, com os caralho a quatro. Ah, você vai vir aqui agora. Você vai vir aqui agora. Ah, vai querer me dar esse olé? Vamos atrás da outra ali agora. Pra não fugir pela escotilha. Olha lá. Tá ali, já vi já. Aqui. Vem aqui, fia. Vem aqui. Vai entrar no armário? Não tem problema. Te põe no gancho. Não tem problema, tá? Eu posso te pôr no gancho. Eu não faço questão, não. Vá pro gancho e vamos acabar com aquela outra. Ó, eu não sei vocês, mas eu acho que foi um massacre aqui, hein? Eu podia ter botado ela no chão e finalizado, né? Não pensei também, né? Não tem problema, não. Não tem problema, não. Pô. Acabei com os caras. Tudo bem que o meu addon, ele ajudou bastante. Ele ajudou bastante, né? Porque eles terem que se preocupar com quatro totem, terem que se preocupar com a caixinha e fazer girador e além de eu rodando no mapa, não tem condição. Eu achei que ficou muito forte. Eu senti necessidade do no add, obviamente. O povo ali que tava me dando um olé e os caralho, o povo sabe jogar, mas não teve como, véi. Aqui foi um esculacho mesmo. Enfim, vamos pra próxima partida pra ver se continua esse massacre. Corte instantânea. Então, pessoal, a gente caiu aqui no mapa bem bosta, tá? Vou falar pra vocês que agora eu não estou muito esperançoso pra essa partida não, tá? Acho que esse é o pior mapa que eu poderia cair pra Pinhead. Já cheguei um malandro ali. Pelo menos o meu totem tá bem escondidinho. Achou que eu não ia ver, né, safada? Vem cá, vem. Uh, a pallet tá bloqueada. Que dó. Nossa, esse perk do flagelo de bloquear as pallets é muito bom, né, cara? Puta que pariu. Ô, mano, eu detesto esse mapa com todas as minhas forças sendo o killer. Puta que pariu, velho. Já vou matar esse malandro aqui, não vamos perder tempo, não. Eu vim. Já bloqueei a pallet também. E esse aqui já vai de base também. Salvaram. Ótimo. Já pega esse Trevor Belmont aqui. Ih, ele tá com algum perk. Quem é aquele cavalo ali, velho? Não faço ideia que seja. Eu não vi gancho por aqui. Ai, tem esse daqui. Filha da puta! Vai escapar! Ah, vagabundo! Bicho chato! Um maluco mexe mais do que tudo. Dança. Ai, meu totem. Tá bem aqui na boca, velho. O perk vagabundo sabe jogar ainda. Tô fudido aqui. Vai me enrolar pra caralho. Pelo menos tem um totem meu lá que tá bem escondido. Então, pelo menos um desses... Um dos meus perks não vai embora. Nossa, eu vou seguir você até o inferno, filho. Literalmente, né? Sendo pinhead. Até o inferno. Não vai fugir. Não vai. Deixa eu ver se tem... Se tem... Ai, foda que não tem... Não tem gancho aqui. Merda. Esse maluco vai me dar um olé de novo, velho. Ai, tem um ali. 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 Não cheguei. Ai, o coração do lamento tá aqui. Esses caras tão fodidos. Esses caras tão fodidos. Aê. Pronto. Agora esses caras tão fodidos. Vem cá, Trevor Belmont. Eu vou pegar você. Eu vou pegar. E agora você vai pro basement também. Se parar de graça, você vai pro basement. Caralho, bicho chato da porra, velho. Fugiu duas vezes. Apple basement. Isso. Vamos sair de perto dele, né? Pra ativar o... O Deverhole. Não vai fazer não, filha. Não vai fazer não. Você não vai fazer essa caixa, mas nem por um caralho. Ai, quebraram um totem, meu. Foi do feitiço, pelo menos. Foi do feitiço. Foi do feitiço. Tá de boa. Ativa de novo a caixinha. Engancha esse maluco aqui. Não foram salvar o cara do basement, cara? Por favor, né, povo? Vamos atrás dos meus totens. Ó. Vamos atrás dessa malandra aqui. Correu pra cá? Correu pra cá. Ai, vagabunda. Fica preso aí, vai. Ai, essas correntes também não pegam, velho. Olha onde elas estão spawnando. Esse mapa é uma bosta pra... Pra pinhead mesmo, né, velho? Não foi. Não foi. Ah, ele fez. Deu tempo dele fazer, velho? Aí foi sacanagem comigo. Aí foi sacanagem comigo que deu tempo dele fazer. Esse cara é um insuportável, velho. Acabei de ver que tem um gancho bem aqui, ó. Bicho chato, velho. Vamos ver se eu achasse a configuração. Se eu achasse a configuração do Lamento aqui, esse cara tava ful... Ó. Opa. Correu pra cá, então. Eles tão bem em cima de mim. Eu sou um animal também, né? Eu não sei se eu já tô com... Se eu já tô com... Com... Com o exposto. Fudeu. Fudeu esses caras aqui. Quebraram o meu Devil Hope, velho. Filha da puta. Ah, não acredito que quebraram o meu Devil Hope, mano. Ah, vai tomar no cu. Tanto perk pra eles quebrar. Vai quebrar logo o Devil Hope. Quebrou o outro também! Como que eles tão quebrando meus tot... Aqui, ó. Seu bosta. Você é um bosta, o Travel Belmond. Foi você que quebrou meus dois totens, não foi? Seu bosta. Foi você. Você vai morrer agora. É, você não vai morrer finalizado, né? Mas você vai morrer. Ó, ia terminar no gerador ainda. Ah, quis puxar pra mim? Tá bom, tá bom. Eu vou atrás de você, então. Não tem problema, não. Se quis puxar eu pra você, eu vou em você. Não tem que patrullar. Ai, nossa, olha esses giradores como é que tá, velho. Nossa, vai tomar no cu, hein, cara. Não vou pegar aquilo ainda. Vou pegar essa daqui. É, vai me dar o olé, sim. Vai me dar o olé. Já tem um gancho aqui pra ela. Nossa, essa não foi enganchada nem uma vez. Nossa, cara. Que filha da puta, cara. É, eu tô te vendo aí, querida. É, adiantou muito, né, essa pallet. Adiantou muito essa pallet. Essa partida não foi um massacre, mas... Mas deu pra dali, né? Deu pra dali. Então, nesse. Ah, filho da puta. Olha, tá uns três aqui, cara. Eu vou levar, eu vou levar esse, esse... Esse daqui. Eles vão abrir o portão e vão fugir, mas esse daqui eu vou levar. Ah, como que essa pallet bateu, cara? Nossa, que jogada aqui, tá? Aqui foi a jogada. Esse cara eu vou levar. Ai, não vou não, gente. Ele vai fugir. Não, ele não vai, ele não vai. Esse daqui não vai fugir. Não vai fugir, não. Um ganchinho aqui pra você, ó. Eu vou te derrubar. Conseguiu, ó. Consegui levar três. Qual a chance de eu conseguir levar essa outra? Bem mínima, tá? A chance é bem mínima. Mas... Ah, não dá, não dá. É, deu pra levar três. Ó, considerando que eles quebraram todos os meus totens, só sobrou um ali que tava muito escondido. Pô, foi uma partida muito boa, tá? Foi uma partida muito boa. Talvez se eu não tivesse moscado tanto com esse Trevor Belmont aí, dele ter fugido do gancho, talvez estaria melhor. Se eu tivesse patrulhado melhor os totens, talvez estaria melhor também. E se não fosse no mapa desse. Eu acho que, sem brincadeira, esse é o pior mapa possível pra Pinhead e pra totem, né? Porque eu não consigo ver de longe se estão fazendo, nem nada. É uma bosta. Não dá pra usar as correntes dele direito. É uma bosta, cara. Esse mapa é uma bosta pra Pinhead. Mas eu acho que foi bom até porque deu pra gente ter uma noção de como funcionaria essa build no pior cenário possível, né? Porque eu acho que pra mim esse é o pior cenário possível. E é nesse mapa, entendeu? Cara, você pega o mapa aberto, é tchau. Tchau e bênção. Se você ficar patrulhando bem os totens, se os totens spawnar escondidinho, é tchau. Acabou, tá? Não tem o que eles fazerem. Vocês viram lá. Vai ser todo mundo finalizado e boa. Entendeu? Não tem o que fazer, não. Mapa fechado que nem esse aí, talvez teria que fazer uma estratégia melhor, né? Eu, sei lá, eu fiquei meio tranquilo. Eu achei que eles não iam ficar fazendo tantos totens. Só que aí no momento que eles viram que tava com o Devil Hope, os caras, tipo assim, fizeram todos os totens do mundo ali. E eu acho que foi aquele Devil Bell, muito safado ainda. Enfim, espero que vocês tenham gostado. E o vídeo foi esse. Se vocês querem que eu teste outras builds de outros healers, outro tipo de build, deixem nos comentários. Não se esquece também de deixar o like, se inscrever no canal. E fica ligado que aqui no canal, toda segunda, quarta e sexta, às 14 horas, eu faço live. Entra no Discord do canal, tá aí na descrição o Discord. Daí você fica mais por dentro de quando eu for fazer live ou não, se teve vídeo. Porque eu comento bastante lá no Discord. Você pode ter um contato a mais comigo. Fechou? Beijo, abraço. Fui! E aí 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 E aí